E o de eu encontrar com o Eric fora da escola, sendo que ele é um dos meus melhores amigos hoje. Ele é? Sim. A gente acabou se aproximando, já que o João se afastou de mim depois de tudo que aconteceu, ainda mais namorando a Helena agora. A Cassie tá mais próxima da Song, o Luíde tá todo focado na websérie. Hum. E você tá se sentindo sozinha? Um pouco.